Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos no projeto de estudar em Seja 2018, questão 21, que diz o seguinte. Nos grandes aeroportos, uma forma de agilizar, quase que não sai, o fluxo das pessoas é a utilização de esteiras rolantes horizontais. Nesses aeroportos, há uma esteira rolante de 60 metros de comprimento que se move com a velocidade de 3 metros por segundo em relação ao chão. Um homem entra e fica na esteira parado 5 segundos após. Esqueceu de dizer que esse parado é parado em relação à esteira. Uma mulher entra na esteira e caminha sobre ela. Essas duas pessoas se encontraram no final da esteira. A velocidade média que a mulher desenvolveu durante a travessia da esteira em relação ao chão é de... Bem, pessoal, quando a mulher colocou o pé na esteira, o cara já tinha tido esse deslocamento 1 aqui, né? Então, comecei a fazer quanto? Deslocamento 1, como se trata de um movimento uniforme, é igual a velocidade que multiplica o tempo. Bem, esse 3 aqui é a velocidade dele em metros por segundo. E o tempo que ele ficou é de 5 segundos. QD, 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 está aqui, 5 segundos após. Beleza? Bem, então, o cara andou 15 metros. Então, essa distância daqui é de 15 metros. Legal? Então, a gente tem condição de descobrir quanto tempo ele andou esse ΔS2. Esse ΔS2 vai ser quanto? Os 60 metros do total, menos 15 que ele já andou. Então, isso deu 45 metros. Esses 45 metros é a velocidade da esteira multiplicado pelo tempo que o homem, vou chamar de tempo 2, o tempo que o homem demorou para chegar até o final da esteira. Legal? Então, 45 vai ser 3 metros por segundo multiplicado pelo tempo 2. Então, o tempo que vai demorar para ele chegar lá vai ser 45 dividido por 3. E isso vai dar 15 segundos. Então, agora fica tranquilo a gente descobrir qual é a velocidade da mulher. Então, ΔS total, que são esses 60 metros aí, é a velocidade da mulher multiplicado pelo tempo em que ela fez a travessia, que é o tempo 2. Tranquilaço? Porque ela começa com um tal tempo de andar dela quando o homem já andou esses 15 metros nos 5 segundos que ele tinha de vantagem para ela. Então, esse ΔS é de 60 metros. A velocidade da mulher é o que você quer saber. E o tempo foi de 15 segundos. Então, a velocidade da mulher vai ser 60 dividido por 15, que vai dar 4 metros por segundo. Meus cachorros estão atacados aí. Não fiquem aborrecidos com isso. Apenas marquem Let It Be The Beatles e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, aqui a gente tem aula todo santo dia, mesmo quando os cachorros estão atacados. deixa um like aí, compartilha com os amigos, se você gosta do trabalho com os inimigos, se não gosta tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E mais aquele enorme abraço. E aí, também tem uma olhada lá no Drive. E aí, também tem um grande abraço. E aí, também tem um grande abraço.